O Dia Mundial de Conscientização do Autismo é celebrado nesta terça-feira, 2 de abril. Para marcar a data, no último domingo, a APAI, em parceria com a Associação dos Ciclistas, promoveram uma pedalada pelas ruas da cidade. O Dia de Conscientização do Autismo foi criado em dezembro de 2007 pela Organização das Nações Unidas, a ONU. Em Januária, a APAI e a CCRJ se uniram com o objetivo de conscientizar e informar a população sobre o que é o transtorno e como lidar com ele. Kelly Soares e Eduardo Salles, terapeutas ocupacionais na APAI, têm trabalhado com pessoas autistas. A questão mesmo do atraso na fala, na comunicação, na interação social e o comportamento da criança é diferente em relação às outras crianças, crianças típicas mesmo. Então a gente faz uma avaliação dessa criança para ver o resultado, se ela está de acordo com o desenvolvimento normal. E através dessas características a gente faz uma avaliação e chega à questão do diagnóstico mesmo. O nosso trabalho mais é visado para a independência, a autonomia, a funcionalidade dessas pessoas que proporcionam esse atraso no desenvolvimento. E temos resultados muito significativos com relação a essas pessoas. Flávia Cristina Magalhães é a mãe da pequena Milena, de dois anos, com o transtorno de aspecto autista. A gente pensou nisso para poder ajudar a causa dos autistas, que é um transtorno do desenvolvimento, né? Mas que se diagnosticado desde cedo e entrado com as terapias precocemente, quanto antes de detectar e entrar com as terapias, com terapia ocupacional, fonaudiólogo, psicólogo, mais chance a criança tem de se desenvolver e futuramente ter até um... levar uma vida normal, né? Para conscientizar a população sobre o assunto, foi realizada na cidade a primeira pedalada azul. Os participantes percorreram ruas, avenidas e chamaram a atenção. A ideia foi reunir famílias para um dia de conhecimento, interação e união. Além de repudiar pessoas com pensamentos preconceituosas, destaca Edilberto Magalhães. E nós todos temos que estar dando apoio a um movimento desse, onde a gente vê as pessoas abraçando a causa, porque eu acho que a causa tem que ser apoiada mesmo com vontade, para que todo mundo saiba que o autismo não é uma doença. O autismo é uma coisinha que acontece na genética da criança e a gente tem que estar junto com eles. Homens, mulheres, jovens e crianças participaram do passeio. Um momento significativo, social e muito saudável. O destino final da pedalada aconteceu na sede da APAI, que acolheu os participantes com uma mesa de frutas. Isaías Ribeiro e mais dois amigos saíram de Itacarambi de bicicleta para prestigiar o evento em Januária. Nós viemos de Itacarambi, 60 quilômetros até aqui, e peço a causa nobre aí, né? Os ciclistas de Januária vieram a convite da associação local, o que para a jovem Camila Melo e Davi Magalhães foi uma valiosa experiência. Chegamos aqui a um acolhimento especial e assim como a CCRJ abraça as causas, nós estamos aqui para sempre contribuir com o bem social. E nós estamos aí abertos a essas causas nobres aqui da cidade. E eu fico muito feliz de estar contribuindo aqui hoje com a APAI, com esse movimento ímpar, tão lindo, tão maravilhoso. Clarissa Mendes, presidente da APAI, agradeceu a presença de todos em uma causa tão nobre. É com satisfação que eu recebo hoje essa galera maravilhosa aqui. O esporte se unindo a uma causa tão maravilhosa que é a APAI, que a APAI está aí junto com os autistas. Os autistas estão juntos da APAI nessa luta e temos que conscientizar. Todos nós precisamos entender o que é o autismo e temos que aceitar as diferenças. Já pensou, Pablo, se todo mundo fosse igual, não teria alegria dessa vida, né? A alegria é da diferença. E por isso a APAI, a CCRJ e os amigos e familiares dos autistas abraçam e recebem com muita alegria todos aqui. Muito feliz hoje, Pablo. Foi muito bacana mesmo. Estima-se que 70 milhões de pessoas no mundo tenham autismo, sendo 2 milhões delas no Brasil. O transtorno do aspecto autista é uma condição resultante de uma complexa desordem no desenvolvimento cerebral, acarretando assim modificações importantes na capacidade de comunicação, na interação social e no comportamento. Outro item importante o autista tem são os direitos.